o manjericão aqui sai da roça em março né Juliano essa folhagem que você tira ou não manda junto tem época para plantar o manjericão você replantar o manjericão mesma coisa o capim santo você tira um um fecho desse aí dá para plantar um monte é isso não depende é eu gosto de tirar ele com raiz né aí vai lá assim demora um pouquinho mais para pegar e às vezes nem pegar não pega o Juliano então você tô cuidando bem fazendo manejinho correto você nunca vai perder o manjericão mais de ano olha aí peguei na roça do Juliano bom dia Juliano bom já estamos aqui na plantação de manjericão Juliano essa folhagem que você tira ou não manda junto a florzinha a florzinha depende do ferrante Ah tá tem ferrante que gosta tem ferrante que não tem ferrante nenhum deles na verdade gosta né mas só tem ferrante que reclama tem ferrante que não reclama né Ah entendi é porque na verdade eu acho que talvez ela flora o tempo todo é no manjericão sempre flora não tem jeito né sempre então é limpinho né entendi Ah tá vamos ver o manjericão aqui sai da roça em maço né é o juliano vamos lá tem época para plantar o manjericão o ano inteiro o ano inteiro dá sim essa época aqui ele é pior por causa do frio demora um pouquinho mais para crescer é na verdade Juliano eu tava até comentando com o pessoal aí no frio tudo segura né não é verdade tudo dá uma segurada boa queima né vamos vamos lá aproveitando que você falou da muda aí para você replantar o manjericão mesma coisa do capim santo você tira um fecho desse aí dá para plantar um monte é isso ou não depende é eu gosto de tirar ele com raiz né ah só planta galho mas só que eu gosto de plantar ele com raiz que ele pega mais fácil né pega mais fácil com raiz mas no galho também pega é como se for a gente vai arrancar um galho aqui né vou mostrar para você ó ó tá vendo arranquei ele com raiz entendi entendeu aí a raiz já faz mais fácil pegar pega rapidão pega rapidão já tem um espacinho aqui gente levanta na covinha funda mesmo aí ele vai entorceirar e vai aí vai virar uma torceira dessa e vai entorceirar e vai soltar galho agora tem gente que a planta ele assim ó e quebrou o galho né Ah entendi só destacou o galho entendi aí vai lá assim demora um pouquinho mais para pegar e as vezes nem pegar não pega né Ah tá dependendo do perigoso não pegar é olha aí e o Juliano então você tô cuidando bem fazendo manejinho correto você nunca vai perder um angelicão e olha esse daqui eu acho que eu tenho mais de ano aqui mais de ano olha aí é claro que a gente tem que dar uma de vez em quando ele tem que dar uma renovada né porque ele vai ficando velho não é é igual o couve né Juliano isso ele vai produzindo né só que tem uma hora que ele dá uma secada tem ali que não vai dar mais flor olha aí olha que beleza já tivemos uma aula aí do cultivo do manjericão aqui com Juliano Juliano e a questão assim de rega adubo você chega adubar ele ou ele é meio nativo e vem olha ele é meio nativo e vem mas só que eu gosto de um adubo bem verdinho né e forte né alimentar ele né Ah tá certo porque a terra a gente tira muito da terra né tira né de carpe e tudo né ele é muito legal né aí se você tirar você tem que devolver né aham olha aqui ele fazendo um laço de manjericão dele mostra para nós o maço Juliano ó esse é o maço do manjericão que sai aqui da roça o Juliano ó e Juliano vou te falar só você planta é difícil achar por aqui alguém que planta manjericão é só um ponto que é meio chato de cultivar né cultivar e também manjericão é uma plantinha assim que normalmente a pessoa que gosta de fazer um tchau alguma coisa tem em casa tem tem porque eu vejo que é meio comum você vai em apartamento mesmo o cara tem um vasinho lá com manjericão verdade tanto que aqui a gente vende mais para o pessoal que de pizzaria pessoal que sauna né que usa para fazer banho essas coisas coisas assim ó que legal do que próprio para consumo né porque geralmente como é isso né geralmente quem quem não todo mundo né mas quem tem um quintal alguma coisa assim é né sempre vai ter um pezinho é tem um pezinho gosta de um manjericão desse ladinho aqui ó tá o manjericão dele e encostado no manjericão tá a plantação de capim santo dele também ó não é muita coisa não é mas dá para vender e tirar muito só que esses canteirinho que ele tem aqui ó e aí e aí juliano chegou no dia eu vi o vídeo que você me mandou lá meu casquinha de gelo mesmo né e aí você viu lá e foi só aquele dia juliano na verdade foi uns três dias químicos né três dias geralmente um e aí foi três dias químicos mas o primeiro tava pior é mas chegou a perder juliano eu perdi um pouquinho de lisa a alface lisa né a alface lisa já tava meio grandinha é mais fraca para isso né aí eu perdi um pouquinho de lisa entendi e aqui eu colhi na hora também que tava gelado também eu perdi pôs a mão quente pôs a mão quente pôs a mão quente pôs a mão molhada né pôs a mão lá lavando a mão aí o esperante não precisa esperar aí eu cortei assim mesmo perdeu eu e perdi ele né olha eu cortei a outra e joguei fora né pois é o capim santo também sofre no frio juliano menos né e aí é porque eu tô vendo ali ele fica mais amarelo é um verde mais claro né na verdade é aí ele sofre um pouquinho né sofre bem menos como direciona como tem folha larguinha aí ele estraga é ele na verdade ele sente mais né verdade o capim santo é um espinhão assim reto é mais bonitinho né é né ô juliano e eu vejo aqui pelo corte seu você corta todo dia o capim santo sim eu dei uma parada este dia porque ele tinha ficado meio feio aí eu parei para dar uma erguida né dá uma erguida mesmo cortar um pouquinho mais alto mesmo assim parando um tempo acho que eu parei quase um mês de cortar né mesmo assim você vai ver a hora que eu cortar ele aqui que ele ainda não tá com frio é olha parece que tá grande mas não tá pois é juliano realmente ele sente mais o frio então demora mais para vir né sim demora um pouquinho mais para vir porque eu lembro da outra vez que eu conheci uns capim santo grandão é verdade é até combinado ali ó é e aí ó e aí ó e olha mesmo se escolher mesmo tá queimado aqui ela não brota mais não brota mais né não brota mais aí no caso não cresce né ela não cresce as outras aqui ó pode ver que ela vai faz a ponta do final olha aí e é tudo por conta do frio ah ok o juliano já tem o molde certinho para colocar o capim santo tá vendo põe a embira do lado olha juliano parabéns aí pela engenhoca aí você que inventou oi você que inventou eu vi uma vez meu tio colher no coentro assim né olha aí aí eu fui pegar o negócio que ele tava usando né e aí e aí eu fui eu vou usar o capim santo mais para não cortar fica mesmo é uma uma tábua de carne porque quando ele é ele é bem liso aí você coloca ele vai correndo para o lado né é e ele é bem liso mesmo né juliano e ali eu também não amarro o mato nele né ele evita aí eu amarro a mato e aí olha aí gostei e eu acho sensacional essas engenhoca que o pessoal inventam da hora da hora da hora e aí mostra para nós o março de capim santo olha esse é um massinho do capim santo